Eu tava assistindo até um vídeo da Natália Arcuri, do canal Me Poupe, e ela fez um exemplo lá. Um imóvel, em 1994, um imóvel custava 400 mil reais. Aí ela falou assim, hoje o imóvel, ele vale 1 milhão e 500. Hoje o imóvel vale isso. Uma puta de uma valorização, verdade ou não? Porra, de 400 valeu 1 milhão e meio, 1994 pra 2020, que eu tô gravando esse vídeo. Nós estamos falando de 26 anos. Uma valorização muito boa. É muito boa, muito boa mesmo. Só que, aí ela fez uma comparação. Se você investisse esses 400 mil reais no CDI, não no CDI, tá? No CDI você não investe, tá? Usando o CDI como índice, falando assim, por exemplo, o CDB ou o Tesouro Direto Selic, pagando ali mais ou menos o que paga o CDI, ou seja, a Selic, mais ou menos, teria dado, hoje, acumulado esse dinheiro, os 400 mil reais parados, desde 1994 até 2020, hoje, olha, assustem-se, 3 milhões e 900 mil reais. Ou seja, o que teria valido mais a pena? O que vai valer mais a pena ou não? A gente não sabe. A gente não sabe o que é o futuro, o que nos espera amanhã. Nós não sabemos. Infelizmente, a gente não sabe. Mas a gente consegue ter previsões, ideias. Por exemplo, o CDI hoje tá uma bosta. O imóvel valeria muito mais a pena. Por quê? Porque a probabilidade do CDI aumentar de valor ao longo dos anos vai ser muito baixa. Mas de 1994 pra cá, o CDI era lá em cima e veio caindo até hoje. Hoje tá embaixo. Se você investir hoje no CDI da vida, apostando no índice CDI, tá fudido. Você não vai ter esse retorno nunca. Você não vai ter esse retorno nunca.